Já viu essa conversa, Marcelão, desses objetos, os OVNIs, na realidade não serem naves, mas também que possam ser objetos biológicos? Olha, já escutei sim. É o que eu sempre falo, no ramo da ufologia, a gente tem que estar aberto para todas as opções. Acho que não dá para bater martelo em uma opção A, B ou C. Você tem que estar aberto para tudo. E legal o canal do Márcio, porque ele fala em sobrenatural. Eu acho que a ufologia está dentro do guarda-chuva do sobrenatural. Pois é. Eu também acredito nisso. E você, Eda? Pois é, né, Clayton. Eu tenho aquela teoria, na minha teoria os OVNIs têm o metamorfo. Eles se transformam conforme eles vão entrando na nossa realidade. Eu penso que, assim, alguns têm um formato bem discoide. Outros, talvez, entram, como chamam de buraco de minhoca, entram no modelo charuto. Talvez que seja um jeito mais fácil de atravessar esse pórtice, né? De acordo com o que eles necessitam no momento, né? Exatamente. É. E você, Márcio, o que você acha disso tudo aí? É, vocês conhecem aquele Bob Tim? Ele tem filmagens lá, imagens capturadas de espaço lá, com uma coisa mais ou menos parecida com isso daí também. Ele foi do exército americano por muito tempo, trabalhou na NASA. Eu acho que já é até falecido já, mas ele tem muito trabalho e algum deles mostra alguma coisa desse tipo aí. Agora a questão de ser uma nave, ser uma coisa orgânica, a compreensão da gente pra esse tipo de coisa é tão pequena que pra nós é sobrenatural, né? É limitada, né? É limitada, né? É que nem a questão de dimensões, né? Sim. A gente não consegue fazer aquela concepção de dimensões diferentes daquela que a gente vive, né? Sim. Mas até aproveitando isso aí, Márcio, eu até queria te perguntar como é a tua visão em cima desse assunto de OVNI? O que você acha que esses objetos são? Veja bem, eu costumo falar, brincando, você imagina uma plantação de alqueires e alqueires de milho. Só um pé vai dar espiga. É a nossa questão do espaço, né? Uma vastidão, uma imensidão daquele, só o planeta Terra perdido no fundo de uma galáxia, lá vai ter vida que somos nós. Sim. Eu vejo às vezes aquele pessoal falar que não acredita em vida e eu não consigo entender. Pessoas tão inteligentes, já chegou o cúmulo de eu ouvir que a própria vida não necessita de Deus pra acontecer. Então, quer dizer, a pessoa se fecha muito dentro de um mundinho pequeno, né? Não consegue entender o tamanho que é a realidade do espaço, o tamanho que é o... Então, não tem como não ter. Ó, muitos casos que eu conto lá nos nossos episódios lá, os que viram episódios são geralmente aquelas histórias que eu sinto a pessoa contar com emoção. E a pessoa pode contar uma história, mas a veracidade ela vem através da emoção com que ela tá contando, porque você observa que ela realmente viveu aquilo lá. É, na verdade, esse caos não aconteceu comigo. Ah, o que aconteceu? Eu falo caos porque é o jeito que o pessoal gosta de ouvir, eu aprendi a dizer que é caos. Sim. Então, essa história foi de um senhor que era caminhoneiro, e eu tinha essa amizade com ele justamente por ele ter sido caminhoneiro há muito tempo, e ele resolveu não viajar mais e ele comprou um táxi. A cidade era uma cidadezinha pequena e ele era muito conhecido ali na cidade e praticamente era só ele que trabalhava com o táxi na pracinha da cidade ali. Então, por ser uma cidade pequena, naquela época que ele passou por isso, tinha muitos bailes assim afastados da cidade, os bailes nas fazendas, naqueles galpões de fazenda. Então, o pessoal que ia no baile, geralmente no sábado, ele requisitava muito ele pra levar até o baile. Então, ele ficava, ele levava aquele pessoal que queria ir no baile, o pessoal dançava, ele esperava, e era o ganha-pão dele no final de semana. E ele vinha vindo embora. Mas teve uma ocasião, ele tava lá, tava uma noite muito bonita, uma madrugada muito bonita, ele via assim uns relâmpagos, uns clarão, como se fosse relâmpago e não tinha nuvem no céu. E, de repente, a luz falhava e tal, e aí por fim o baile acabou. Aí o pessoal já se prontificou pra vir embora, aí ele começou a trazer gente, ele tinha levado um tanto de casal nesse baile, aí ele foi trazendo, dando aquelas viagens. Aí ele reparou que naquelas viagens, ele viu muito animal solto na pista, cavalo, boi, até ele falou, olha, eu nunca vi isso, né? Não sabe, os animais assustados na pista. E quando acabou o baile, que acabou a energia de vez, eles escutaram lá um estrondo muito grande, ele até imaginou que devia ter sido algum transformador. Mas, acabou. Quando ele veio pra levar o último pessoal que tava ali no baile de volta pra cidade, tinha um outro casal que queria que ele trouxesse, mas morava pro lado ao contrário da cidade. Então, dali ele tinha que levar o pessoal pra cidade, voltar e levar o pessoal ao contrário. Como o pessoal já tava embarcado, ele falou, olha, eu levo o pessoal lá, na volta, eu já volto, era coisa de oito quilômetros, parece, nove, eu levo vocês lá. Aí aconteceu assim, ele foi lá, levou o pessoal, trouxe, e o pessoal embarcou e levou no sentido contrário. Largou o pessoal lá e vindo embora de volta. Aí ele entrou na frente do galpão que tava tendo o baile, com o carro, iluminou lá, e não tinha mais ninguém. Aí ele falou, vambora. Aí ele tá indo em direção da cidade, perto de uma ponte, ele vê um ser grande, alto, caminhando na beira da rodovia. Ele parou o carro de lado, baixou o vidro e falou, ô, tá indo pra lá, vambora. Ele deu a carona pra você. Ele lembrou assim, porque ele não tinha visto ninguém tão alto no baile naquele dia. Naquele jeito. Aí o pessoal não se abaixou pra falar com ele. Era uma água alta. E aí ele baixou o vidro, sabe quando você vai assim na porta, baixa o vidro, né? Falou, o cara se manifestou, ele... Ô, vamos lá, eu te levo. E a pessoa não se abaixou pra falar com ele. Aí ele resolveu descer. No que ele desce, que ele vê que ele lá não era uma pessoa, era um ser de outro planeta. Ele levou aquele impacto. Ele assustou. Apagou. Ele foi acordar no outro dia, longe do carro, acho que uns 300 metros, pra dentro do mato uns 10 metros. Já com a camisa desabotoada. Aí ele veio caminhando, né? Que deu aquele despertar assim. Ele veio caminhando, saiu no assalto. E escutou alguém chamando o nome dele lá. Ô, seu Juvelino. Ô, seu Juvelino. Ô, seu Juvelino. E ele meio abobado, assim. Ele foi andando em direção ao carro. E ele tinha na mão uma peça. Que ele conta que era uma peça parecida com um graminho. Você sabe o que é um graminho? Não. O que que é? O graminho é uma ferramenta de carpintaria muito antiga. É. Não se usa mais disso. Mas aquela peça era muito parecida com um graminho. Se puder puxar, o pessoal vê. Tá. E o pessoal que tava ali na beira do carro dele, admirou. Ô, seu Juvelino. O que que o senhor tá? O carro do senhor tava aqui, em cima do assalto, com a luz acesa. O que que aconteceu? E ele bobado. Não, não aconteceu nada. E ele meio abobado, assim. Ele montou no carro, jogou aquela peça no banco de trás. E foi embora pra casa. Aí depois tem mais um desfecho. Mas daí eu ia pedir pro nosso ouvinte aí, escutar o nosso podcast lá, pra saber a população dessa história. Entendeu?